Olá, sou a professora Juliana da Rede Municipal de Itapevi e estou de volta para a nossa quarta semana de aula. É isso aí, trazendo sempre sugestões de atividades para vocês, alunos da EJA. Ah, e se quiserem acessar esse ou os outros vídeos, não se esqueçam, ele está no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapevi. Na língua portuguesa, nós vamos trabalhar com o acróstico. Calma, eu vou explicar o que é. Vocês primeiramente vão escolher um cômodo da casa de vocês e depois escrever o nome desse cômodo na folha do caderno. Mas depois, com a primeira letra de cada linha, vocês vão formar novas palavras. E vai ficar assim. Veja o meu exemplo. Com a letra Q, eu escrevi a palavra quente. Com a letra U, eu formei a palavra usual. Com a letra A, agradável. Com a letra R, real. Com o T, tranquilo. E a letra O, organizado. Não vale copiar o meu exemplo, hein? Depois, os alunos do termo 2 também podem realizar a mesma atividade. Só que vocês também vão formar frases, utilizando as mesmas palavras que formarem no acróstico. Na matemática, vocês vão trabalhar com as formas geométricas e vão procurar, na casa de vocês, essas que eu vou mostrar. o círculo, o triângulo, losango, quadrado e o retângulo. Pode ser uma caixinha ou até mesmo as tampas de um pote. O que vocês encontraram? Vão registrar no caderno, fazer o desenho da forma geométrica e escrever embaixo qual ela representa. E, em seguida, vocês também podem fazer um desenho com essas formas geométricas. Olha que legal! Esta casa é feita com círculos, retângulo, triângulo e um quadrado. Então, usem a criatividade de vocês e façam desenhos super legais utilizando essas formas geométricas. Outra sugestão de atividade é trabalhar com o tangrã. O tangrã é um quebra-cabeça de origem chinesa que contém sete peças. Prestem atenção! Dois triângulos grandes, dois triângulos menores, pequenos, um médio, um losango e um quadrado. Assim que vocês pesquisarem o tangrã, vocês vão recortar essas peças. Tem que ficar assim, todas as pecinhas soltas. E depois, nós vamos tentar criar desenhos com essas peças, como, por exemplo, olha este gato. Vocês conseguem juntar as peças e formar esta imagem? Ou então, a imagem deste coelho? Em Ciências Humanas, vocês vão pesquisar uma data muito importante. É o dia 13 de maio, que fala sobre a abolição da escravatura. E assim que vocês juntarem essas informações, vão registrá-las no caderno. E não esqueçam de colocar a data também. Todas essas sugestões que eu trouxe hoje, servem para serem trabalhadas com os dois termos. E não se esqueçam, essas atividades vocês vão encontrar no link Lição de Casa, no site da Prefeitura. Ah, e mais uma vez, a nossa higiene, temos que mantê-la mesmo estando em casa. Bom, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado e até a próxima!